O Corinthians acertou as condições financeiras e está próximo de anunciar a contratação do volante argentino Fausto Vera, de 22 anos, que pertence ao Argentinos Juniors e tem passagem por seleções de base. Os termos para a transferência foram alinhadas em reunião entre dirigentes dos dois clubes na tarde desta sexta-feira. Cristian Malaspina, presidente do Argentinos Juniors, viajou a São Paulo para tratar do negócio pessoalmente com a cúpula corintiana. O agente uruguaio Marco Vanzini intermediou as tratativas. Ficou acertado que o Corinthians comprará 70% dos direitos econômicos de Vera, enquanto a parte restante ficará com o clube argentino e com o próprio atleta. Os valores da operação ainda são mantidos em sigilo. Nos bastidores do Timão fala-se em 5 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais na cotação atual, de forma parcelada, valor não confirmado pela diretoria. Vera é titular absoluto, referência e um dos capitães do Argentinos Juniors. Ele foi campeão do Pan-Americano de 2019 e do Pré-Olímpico, em 2020, pela seleção sub-23. Já faz tempo que a imprensa argentina coloca o atleta como alvo de clubes europeus. Torino, da Itália, CSQA, da Rússia, além de Gen Bruges, da Bélgica, foram algumas das equipes que manifestaram interesse nele. Após realizar exames e assinar contrato, o reforço alvinegro chegará para disputar posição com Michael, Duqueiroz, Cantillo, Xavier e Rony. A partir do ano que vem, Paulinho também voltará a ficar à disposição, após grave lesão no joelho. Te peço humildemente para deixar um like, se inscrever no canal, para a gente continuar a produzir o melhor conteúdo possível e melhorar cada vez mais.